Explorando o Canva para professores. Direto ao ponto. 1. Criando sua conta Canva para professores. Para abrir sua conta Canva para professores, comece abrindo o e-mail que você usará para fazer o seu cadastro. Abra o site do Canva para educação, mas deixe antes acessível nos seus arquivos, documentos, downloads ou área de trabalho, uma cópia digital de um comprovante profissional. Eu usei meu contra-cheque mais recente. Essas recomendações evitarão que você tente abrir a sua conta várias vezes. Uma vez que você comece o seu cadastramento, será enviado ao seu e-mail uma confirmação, um código de confirmação. Esse código de confirmação precisa ser copiado e colado em menos de 10 minutos. Então, é prático para poder abrir a sua conta no Canva Educação, que você deixe o seu e-mail previamente aberto numa aba ao lado daquela em que você está trabalhando o seu cadastramento. Também se organize previamente para saber onde encontrar um comprovante profissional. Eu coloquei o meu contra-cheque na página de documentos, na aba de documentos dos meus arquivos no computador, sabendo que eu vou precisar usá-lo para acessar a conta Canva para professores. Bom, dito isso, orientamos a procurar o Canva para professores ou Canva for Education e não se confundir com o Canva aberto a uso geral, que não traz todos os recursos interessantes para a educação que o Canva para professores oferece no cadastramento específico. Você terá muito mais recursos à disposição buscando o Canva para professores. Então, direto ao ponto, após fazer o seu cadastro, clicar em registre-se, preencher os seus dados, vai ser mandado ao seu e-mail o código de confirmação do qual falamos. É importante que você vá até o seu e-mail, copie esse código e cole aqui na aba que você abriu para o seu cadastramento. E pronto, simples assim, feito isso, você já tem uma conta Canva gratuita, mas ela ainda não é uma conta com todos os recursos disponíveis aos professores. Para abrir os seus recursos para professores, você precisa agora observar o preenchimento de todo esse cadastro, sugerido aqui, como mostrado na tela, e enviar, anexar e enviar um comprovante. Como eu disse a vocês, eu coloquei o meu contra-cheque. Você vai clicar, abrir o seu arquivo, anexar o seu comprovante profissional, e aguardar que em breve sua conta será aprovada e vários recursos que não estão disponíveis na simples conta grátis serão disponibilizados aqui na sua conta Canva para professores. Na próxima aula, vamos explorar um dos recursos, que é o de apresentação, semelhante ou parecido com o recurso que a gente usa no PowerPoint ou no Google Apresentações, e vamos ver como compartilhar isso com colegas ou com alunos. Até lá! Tchau! 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 Tchau!